Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que é saldo disponível no CPF. Se vocês observarem determinadas situações quando você está realizando compras, o estabelecimento vai perguntar se você quer inserir o seu CPF na nota. Outros estabelecimentos, a exemplo do Atacadão, quando chega em determinado valor de compra, ele pede que você insira seu CPF para que você continue passando suas compras. Então, toda vez que você coloca seu CPF no momento de fazer sua compra, essa aquisição, essa compra que você está fazendo, ela é registrada digitalmente. É possível que você faça a consulta no site do governo do seu estado se tem algum tipo de saldo disponível. Por quê? Porque essa questão da nota fiscal é um programa, é uma proposta de valorização para evitar a sonegação de imposto. É um tipo de ação que faz parte da política de combate à sonegação fiscal. Porque quando você coloca seu CPF, automaticamente você está fazendo uma declaração daquela compra que você está fazendo para os governos. É como se fosse uma estratégia de monitoração dos estados. Então, para você que é consumidor, que está colocando seu CPF na nota, você também tem vantagem. Então, você pode receber parte do dinheiro de volta ou simplesmente você pode ter abatimento em determinados impostos, como por exemplo no IPVA ou no IPTU. Ou em outras situações, pode até realizar doação para algumas instituições de caridade. E a depender do estado também, você pode concorrer a prêmios quando você coloca seu CPF na nota. Então, se você tem um saldo disponível no seu CPF, significa que você colocou seu CPF no momento de realizar alguma transação e você tem algum valor para receber. E você geralmente pode fazer a consulta através do site ou aplicativo do programa do seu estado. Se tiver, por exemplo, um tipo de nota premiada ou a exemplo da nota fiscal paulista. Enfim, você deve procurar no seu estado que você pode encontrar essa informação. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.